E olha só que pizza maravilhosa, tá soltando fumaça ainda, a massa fica bem fofinha, bem macia, bem recheada, um sabor de nostalgia típica dos anos 80, receita da minha mãe feita especialmente para vocês. Olha como a massa fica fofinha, ela fica bem macia pessoal, essa pizza é uma delícia mesmo, tenho certeza que vai ser o maior sucesso aí nessa casa.